Acessórios para PC, consoles e jogos é na nova era games, link na descrição. Ei, cadê a skin do seu console? Mano, corre e compra um Anapop Art Skins. Controles de arcades portáteis com mais de 7 mil jogos na memória, você encontra no Arino Games. Jogos que você irá jogar pra sempre. Fala galera, beleza? Eu me chamo André e trago aqui mais um vídeo pra vocês. E hoje eu resolvi separar alguns jogos, mano, que você nunca vai enjoar de jogar. São aqueles jogos que mesmo com o passar dos anos, continuam sendo fodas. Se for novato aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal e não perca nenhum vídeo novo. Inscrito foda aqui do canal, já sapeca o dedo no like pra incentivar o trampo, beleza? Sem mais, bora pro vídeo. O game World of Warcraft é um MMORPG para PC lançado pela Blizzard em 2004. O jogo é focado em aventura e ação e é totalmente inspirado pelos antigos jogos da saga de estratégia Warcraft. Que também fizeram muita fama nos computadores por um bom tempo. Ele é bem completo para seu gênero e oferece muito conteúdo. O mundo de Azeroth serve como palco principal para toda a ação. E é nele que o jogador utiliza seus personagens para evoluir de nível, eliminar monstros, realizar missões com os amigos e ainda conseguir itens mágicos. Que vão meio que te transformar em uma verdadeira lenda viva do lugar, cara. O game possui um importante sistema de facções, no qual cada raça fica de um lado diferente. De um lado temos a Aliança e do outro lado a Horda. Que são formadas por povos distintos e com objetivos bem diferentes. No entanto, é errado se pensar que a Aliança é a boazinha da história e que a Horda é a malvada ou vice-versa. Meio que julgar ali apenas por seus nomes. Nenhuma das duas é boa ou má. Elas apenas têm seus ideais únicos e vão lutar para cumpri-los. A ponto de travar verdadeiras guerras. Então se você não quiser ficar preso a esse game, mano, não o jogue, pois tem gente que se vicia nele com uma única partida. Depois disso não consegue mais parar de jogar. GTA San Andreas Esse aqui é simplesmente um clássico que não envelhece nunca, mano. O jogo inicialmente foi lançado para a Playstation 2, onde fez um sucesso enorme. Tanto é que no ano seguinte ganhou versões para Xbox e PC. O game possui personagens centrais que integram o submundo do crime, ou seja, o que não vai faltar aqui são os tiroteios, perseguições de carros, horas de diálogos e uma história muito bem construída. Sem dúvida alguma ele está entre os games mais famosos do mundo. E apesar do game ser divertido por si só, a experiência pode ficar ainda mais divertida com cheats e mods. E essa é uma das razões que farão o jogo não enjoar nunca. Provavelmente GTA San Andreas deve ser o jogo que mais ganhou mods, mano. Cê é louco, é um mais doido que o outro. Esse aqui é o tipo do game que você pode facilmente envelhecer jogando. League of Legends O jogo é do gênero MOBA. Assim como o Dota, o game conta com um servidor totalmente dedicado ao Brasil, com interface e dublagem em português, o que deixa tudo mais bacana. League of Legends é um jogo complexo e que muda cada partida jogada, o que proporciona horas e mais horas de pura diversão. Ele também conta com uma boa variedade de modos de jogo, que variam de acordo com o mapa da partida. O Summoner's Haft é o principal deles, ele é meio que mais estratégico, tá ligado? Ele consiste no duelo entre dois times de cinco jogadores para tentar dominar a base adversária e destruir a Nexus, que é uma espécie de coração do time inimigo. O game tem mudanças constantes, que vão desde lançamentos de novos modos de jogo, balanceamento, edição e novos campeões. E apesar de ser um jogo de 2009, o game há muito tempo defende o título de mais jogado do mundo. São milhares e mais milhares de jogadores pendurados na rede todos os dias, mano. Pois ele é um jogo que vicia demais e dificilmente você vai conseguir parar de jogar. Pro Evolution Soccer Pro Evolution Soccer, o famoso PES. Ó, pra você que gosta de futebol, tá aqui. Galera, tudo que eu falar sobre o PES atribua também ao FIFA, seu principal rival. Esses dois games que atravessam gerações, mano, são muito viciantes e divertidos. Pode-se dizer que hoje em dia eles são até mais divertidos que antes, pois o suporte online que o jogo te dá é simplesmente excepcional. Você pode tirar contras com jogadores de todo mundo, como também jogar campeonatos online e por aí vai. Mas da parte do PES, mano, na minha opinião, o que tem de mais bacana é, sem dúvida alguma, o MyClub. Esse modo de jogo é extremamente viciante e, na minha opinião, foi uma das coisas mais bem feitas que já fizeram. Você pode estar montando o seu próprio clube, subir divisões, mandar jogadores embora, renovar contrato do técnico e tal. E o mais foda aqui, mano, é que mesmo que você empurre dinheiro no jogo, não vai te garantir nada. Pois todos os jogadores vêm pra você de forma aleatória. Você roda a roleta e reza pra vir um carinha bom. GTA V é o quinto game da franquia mais popular da Rockstar Games. O jogo, assim como todos os seus antecessores, também é bem polêmico. Você precisa cometer crimes, delitos, pra dar continuidade no modo campanha. A série também foi uma das primeiras a apresentar um jogo de mundo aberto, onde o jogador pode optar por cumprir os objetivos principais do modo campanha, ou se divertir com outras atividades ilegais. Que vão desde roubar carros, até agredir ou matar pessoas inocentes na rua. O que provavelmente é o que todo mundo adora fazer aqui. O jogo é de 2013, mas até hoje é muito jogado, pois seu modo online é um dos melhores que eu já vi, mano. Simplesmente foda. Tanto é que no YouTube são milhares de canais que geram muita grana em cima dele. Na minha opinião, foi um dos jogos mais bem feitos de todos os tempos, e vai demorar muito pra galera parar de jogar, mano. Se parar. CS GO CS GO Aqui não tem conversa, mano. O negócio é dedo no gatilho e já era. Obrigando assim todos os jogadores a contar somente com a sua habilidade para dominar os campos de batalha. Pois aqui no CS, o que importa mesmo é ter boa mira e saber se movimentar bem. E quem diria que um jogo de 2012 faria tanto sucesso nos dias de hoje, mano? O game está entre os mais jogados na atualidade e provavelmente irá reinar aí por muito e muito tempo. E é bem provável que daqui a, sei lá, 10 anos você ainda esteja jogando ele, porque esse aqui não vai envelhecer nunca. Minecraft Minecraft. O jogo tem um cenário totalmente em 3D para construção livre com blocos de diferentes tipos. Uma das coisas que esse jogo aqui mais explora, mano, é a sua imaginação. Uma vez que o mesmo te dá o livre arbítrio para fazer o que bem entender no jogo. Tudo dependerá da sua criatividade para construir coisas. Nele o jogador recebe sempre novos desafios, para que sua jogatina não fique saturada, tá ligado? Desafio esses que quando não vem com as atualizações do jogo, vem do próprio YouTube. Pois são infinitos, mano, os vídeos que são postados diariamente sobre Minecraft. Na maioria das vezes, você assiste para poder aprender a fazer algo diferente e tentar fazer na sua casa. E esse desafio pode estar sendo feito sozinho ou com a ajuda de amigos. Mano, esse aqui é o tipo do jogo que não vai enjoar nunca. Se você gosta de Minecraft, pode ter certeza que você vai gostar por muitos e muitos anos. E aí, você tem alguma ideia de jogos que você vai jogar para sempre? Então me adicione nas redes sociais aí, mano, e passe sua ideia por lá, beleza? Tanto o Twitter como o Facebook pessoal vão estar na descrição desse vídeo, então eu estou te esperando. Caso você tenha alguma ideia, é só chegar junto que é nóis. Fique com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo.